Olha só, quer aprender a personalizar uma camiseta e principalmente encontrar o público certo para ela? Aquele público que é certeza se identificar? Ó, fica nesse vídeo que com certeza eu vou te levar a um ambiente que provavelmente você ainda não conheça. E se já conhece, deve estar usufruindo muito bem, que é o marketing digital. Mas antes disso a gente vai personalizar uma camiseta muito legal, muito bacana, via filme de recorte, tá bom? Então fica aqui. Olá, eu sou o PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos. Atuo nessa área desde 2007 e alguns anos agora, bem recente, 2017, 2018, eu comecei a trabalhar com os filmes de recorte, como esse que está aqui na minha camiseta. E nesse vídeo eu vou te levar a esse mundo do filme de recorte com uma estampa muito legal, uma estampa que foi sucesso por muitos anos. E eu acredito que nunca deixe de ser, né? Que é uma estampa que fala... Com certeza você já deve ter visto aí, tipo aquele... Todos os homens, todas as mulheres nascem iguais, mas são as melhores ou os melhores, né? Então no caso dessa estampa que a gente vai fazer, é das lendas, né? Então assim, pessoas com certa idade é uma lenda, né? Então é muito legal a estampa, muito bacana, certo? Mas o mais importante é encontrar o público certo, né? Nesse vídeo a gente vai fazer, né? Nessa aula eu vou estampar uma camiseta para quem tem 40 anos, certo? 40 anos. Mas assim, eu te pergunto, você conhece quantas pessoas tem 40 anos, né? Então o que a gente vai fazer? Se eu colocar essa estampa lá na minha vitrine, certo? Se eu colocar essa estampa lá na minha vitrine, vai passar 100 pessoas. Mas a probabilidade de passar 100 pessoas com 40 anos é mais difícil, tá? Então via marketing digital eu consigo pegar uma localização, uma cidade, um estado ou Brasil todo, se eu quiser e que esse anúncio, né? Que essa campanha rode somente para pessoas com 40 anos. Olha que legal, né? Então assim, a gente vai criar uma estampa muito legal. Vamos fazer uma divulgação, né? Via marketing digital, via campanhas patrocinadas, certo? E somente para quem tem 40 anos. E aí você faz uma outra estampa para quem tem 39, 38, 42. Entendeu aí que o mundo fica, assim, absurdo, né? De tantas possibilidades, tá bom? Bom, mas antes mesmo de eu ir para o conteúdo, que a gente vai para a tela do computador, encontrar essas pessoas, falar um pouquinho aí da configuração de coste na nossa iCraft e tal. Antes mesmo de eu falar sobre o nosso pacote de custos Sublimação do 0.2.0. Sim, é um pacote de custos, porque lá tem o Sublimação do 0. Sim, tem os filmes de recorte, né? Que é um outro curso. Temos o Marketing Digital, que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que a gente cria um público para encontrar as pessoas de 40 anos em uma determinada cidade. E lá dentro do nosso pacote eu tenho um curso chamado Meu Primeiro Anúncio, que tu vai saber configurar a conta de anúncio, saber configurar a forma de pagamento, como é que cria-se realmente uma campanha para rodar aí no Facebook, Instagram, enfim. Tá bom? Então tem arte para sublimação, então é um pacote, tá bom? Aqui embaixo tem um link e, se eu não me engano, também tem um cupomzinho de desconto para você que assiste aqui o conteúdo do nosso canal. Tá bom? Então, feito o convite, vamos lá. Então, assim, é interessante não somente saber estampar. Você sabe disso? Se você não sabe ainda, se atente. Se você está vendo esse vídeo e ainda não entrou no mercado da personalização, entenda que é comum. Mercado qualquer, ele precisa de financeiro, de planejamento, de marketing, e sim, a habilidade de estampar. E essa eu posso dizer que talvez seja a mais fácil dentro da sua empresa, que é a habilidade de estampar. Então, o que eu vou te orientar nesse vídeo? Eu quero apenas que você tenha um estado de dizer assim, caraca, é muito poderoso esse marketing digital. Por quê? A gente vai criar uma estampa aqui, certo? Falando sobre quem nasceu em 1982, ou seja, tem 40 anos. Hoje é uma lenda, certo? Vamos estampar uma camiseta escura via filme de recorte, com o filme amarelo, da FlexFilm. Iremos usar uma plota de recorte para realmente fazer o corte desse filme com precisão, que vai ser a iCraft, certo? Que é a plota que a gente recomenda, e o filme também. E depois disso, a gente vai criar um mockup ali, que é basicamente colocar essa estampa no digital, para que a gente possa divulgar para quem tem 40 anos. Então, assim, é muito, é muito poderoso essa ferramenta. Então, eu vou primeiro para o software, para a gente botar aqui as configurações de corte, e depois a gente vai para o marketing digital. E aí, já é mais um pouquinho para o final do vídeo. Então, só para quem realmente é forte, só para quem é PHD, aquele que bate no peito e diz, eu sou PHD, vai ficar para ver como é que encontra pessoas de 40 anos. Então, vamos lá para o software. Então, estamos com a nossa arte aqui no software da iCraft. Só preciso ver o tamanho da arte aqui. Então, vai ser 30 centímetros de altura. Então, a gente tem a régua aqui. É basicamente o tamanho da nossa base. Aliás, basicamente não. É o tamanho da nossa base. Então, eu vou botar um pouquinho menor. Assim. Certo. Então, vai ser o tamanho da nossa arte. Vai ser essa aqui. Está passando um pouquinho ali. Vou diminuir. Para não ter problema. Aqui. Eu faço um... Costumo fazer um... Envolver aqui o retângulo, para que fique mais fácil de depilar. Se eu quiser dar um zoom, basta segurar o alt. Aqui ele está com... Sempre ele vem com uma cor. A gente tira aqui. Bota nenhuma. E aí eu tenho a certeza que... Aqui, ok. Ok, dá até para... Terminui um pouquinho mais aqui. Bom, estamos com a nossa arte. Ok. Precisamos espelhar. Então, eu vou selecionar tudo aqui. Objeto transformar. Girar horizontalmente. E agora, vamos mandar para cortar. Cortador. Tem alguns detalhes menores aqui. Principalmente na área. Eu vou deixar um... Uma velocidade lenta. Então, basicamente, o que a gente precisa configurar aqui. Certo? Já vem, vamos dizer, de fábrica desse formato. É a pressão e a velocidade. A pressão para esse filme aqui. Eu estou usando 120. Tá? É o filme da Flexfilme, Flexcut. E a velocidade... Eu gosto de deixar entre 3 e 6. Quando tem detalhes menores. Então, eu vou deixar 3. Não tenho pressa nenhuma. Que era um bom resultado. E agora sim, eu vou mandar... Para o corte. E agora sim, eu vou deixar para o corte. E agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos lá, vamos botar o nome desse povo aqui, vai ser Lendas 40 Anos. Aí para ficar mais fácil de a gente identificar. Vou vender para o Brasil todo? Hum, ainda não. Tá bom. Então vou colocar aqui só minha cidade, Fortaleza, Ceará, cidade. Importante aqui, ó. Pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Eu quero somente que morem aqui, não sejam turistas, né? Vamos dizer assim. Se eu quiser trabalhar só com turista, eu boto só isso aqui, ó. Pessoas que estiveram visitando essa localização, né? Vou botar que moram aqui em Fortaleza. Um raio de 40 quilômetros? Não, vou botar só a cidade de Fortaleza. Apenas a cidade de Fortaleza. Então vou determinar somente pessoas que moram nessa localização, né? Somente na cidade de Fortaleza, tá bom? E aí é que mora o segredo aqui, ó. Na idade, eu vou colocar 40 anos. Certo? 40. E 40 novamente, certo? Então, somente 40 anos. Homens ou mulheres, os dois. Essa campanha eu vou fazer só para homens, né? Porque eu vou usar um mock-up ali de um homem. Mas, pô, se eu quiser fazer para mulher também. Ou se eu faço um genérico lá, só a camiseta. Para homem, para mulher. Enfim. Beleza. Aqui, eu estou dizendo que na cidade de Fortaleza, cidade de Fortaleza, pessoas que moram aqui, que tenham 40 anos e que são homens. Certo? E aí ele me dá um público aqui, estimado, né? O tamanho do público aqui, ó. E aí eu crio esse público. Criar o público. Então, assim eu posso fazer lendas, 41 anos, 38, 37, enfim. Olha o quanto você pode atingir, né? Então, essa é a primeira etapa do encontrar o público. Já está pronto aqui para a gente anunciar. Eu fiz dois criativos aqui. Criativo significa o que você vai anunciar, você vai divulgar, a tua propaganda, o teu banner, o teu vídeo, tá bom? Então, eu fiz esse daqui. Que é um mock-upzinho. E fiz esse aqui. Quanto mais mock-up você fizer, ou quanto mais fotos você tiver, principalmente, o que agrega mais é quando parece realmente que a pessoa está utilizando. Então, se você puder fazer as fotos reais, perfeito. Tá bom? Então, aqui é um mock-up. Baixei lá do Freepeek. Mock-up nada mais é do que simular, né? Então, quando eu venho aqui e dou um duplo clique aqui, ó. O que eu colocar aqui, né? E salvar, ctrl-s ou arquivo salvar, ele vai aparecer aqui. Mesma coisa com essa daqui. Tá? Mesma coisa. Por exemplo, eu tinha feito aqui um outro na cor branca. Ó, ctrl-s. Aí ele vai salvar. Ó. Certo? Então, se eu subir um pouquinho mais. Ctrl-s. E aí, ela subiu muito, né? Então, a gente vai ajustando aqui para deixar o mais próximo da realidade, certo? No caso, a gente vai fazer com o filme amarelo. Eu vou divulgar ele amarelo, né? Mas aí, quando o cliente entrar, eu posso dizer que tem a estampa em várias cores, certo? Então, eu tenho esses modelos aqui. E... Até... Até... Beleza. Só que assim, o Facebook lá, ele tem as medidas para divulgação. Tá? Então, existe um site aqui, ó. É um site não. É uma ferramenta aqui do Business Manager, que é o Hub. Esse Hub, esse Hub aqui, né? Criative Hub, que você vai simular aqui a tua divulgação. Então, por exemplo, vou colocar aqui, só para você entender, né? Vou adicionar uma mídia aqui, uma imagem. Aqui, ó. Já foi da nossa aula, né? Então, já tem certinho aqui os tamanhos, ó. Quadrado, né? Ele no formato Stories e esse retangular. Já está certinho aqui, ó. Mas, vamos carregar aquela nossa imagem lá, para a gente ver como é que ficaria aqui no... Se a gente não fizesse nenhum tipo de adaptação, só para a gente dar uma noção. Vamos lá. Olha só. Nesse aqui, ficaria ainda faltando aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem que ser nessa proporção aqui. Mas, aí, o certo é você ir lá no teu CorelDRAW, no teu Photoshop, fazer as imagens bem certinho mesmo, tá? Ó, aqui já no... Na questão dos Stories e Reels, ficava perfeito, né? Já que teria que realmente fazer algo nessa proporção. Vou substituir, por isso. Aqui já está certinho. Mas, deixa eu... Certo? Então, ó, veja que aqui o formato não ficou legal. Ficou apenas no Instagram. Esse aqui, né? Então, tu iria lá no teu Photoshop, no teu CorelDRAW, criar o quadrado, criar o retangular. Ó, onde é que ele iria aparecer aqui. Né? Então, a primeira ideia é o criativo. Depois, vai vir o texto. Né? Você vai colocar aqui. Você é uma lenda. É só para a gente ver onde é que ele aparece. No... No... Cada uma das publicações, ele aparece em um canto diferente, tá? É. E aí... Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de como é que funcionam os anúncios, tá? Inclusive, é... Dentro do curso, né? O nosso... Ó, muito... 16 posições, né? 16 posições. Se a gente colocar aquele... Se a gente colocar aquele nosso... Se a gente colocar aqueles nossos banners lá, ó, da outra aula lá, quadradinho, Ele vai aparecer, ó... Vou substituir esse aqui pelo do Stories, né? Esse daqui eu vou substituir pelo do retângulo. Né? Horizontal. Ó, agora ele está todo certinho. Né? Então, dentro do nosso pacote de curso, Sublimação do 02.0, tem um curso de... Meu Primeiro Anúncio, que é para você aprender a fazer esses anúncios aqui. Rodar os anúncios. Que aqui a gente... Basicamente, criamos o público, né? Mas a gente... E estamos fazendo os criativos, ó. Veja que quando eu tenho os três formatos, ó... Ele já aparece em vários, vários lugares. Né? Em artigo, aplicativos e site... Aqui ele diz, ó... Feed do Facebook, feed do Instagram, Marketplace. Feed, vídeo, coluna da direita, o explorar, caixa de entrada. Olha aí como ele ia aparecer aqui. Stories e reviews. In-stream, né? Aparecendo antes de um vídeo, ó. Resultado na pesquisa, artigo, aplicativo e tal. Então, veja só como é muito legal, né? Então, o anúncio, primeiro, a gente encontra o público. Encontramos o público aqui, certo? Temos os nossos criativos. No caso aqui, a gente fez esses aqui. Façam mais, porque o próprio Facebook, ele vai ter uma opção de você deixar vários anúncios. E aí, o que estiver performando melhor, é o que ele vai dar mais... Ele vai mostrar mais para as pessoas, certo? Então, eu queria te mostrar como é que a gente consegue segmentar, certo? Como é que a gente consegue segmentar para encontrar as pessoas de uma forma sem sair de casa, né? Sem sair de casa. Então, eu tenho certeza que vai passar agora este anúncio para pessoas que moram em Fortaleza, que tenham 40 anos, né? E aí, a probabilidade deles curtirem, né? Pô, eu sou uma lenda. Enfim, aí fica da sua criatividade fazer a copy, o call to action, né? Que é a chamada para ação. Mas isso aí é um assunto já para outro vídeo, tá bom? E olha só essa camiseta como está. Show de bola! E agora você sabe que não só a personalização a gente consegue fazer, mas também como encontrar o público certo. E aí, veja que não tem limite, né? Você vai fazer aí, vai brincar, brincar com as datas, com os anos aí, sabendo que vai atingir o público correto. A gente pode fazer isso também com horóscopo, né? Enfim, dentro daquela plataforma ali do Business Men, a gente tem infinitas possibilidades de a gente encontrar públicos, tá bom? Porque aí essas ferramentas sabem todas as nossas ações, todos os cliques, todos os nossos desejos, né? Interesses, dados demográficos, comportamento, né? Então isso é muito, muito legal, muito interessante, tá bom? Bom, mas e aí? Curtiu esse conteúdo? Se curtiu, literalmente aperta aí o botãozinho de curtir, comenta em cima do teu comentário que a gente gera conteúdo e se inscreve. A melhor forma de você ajudar o nosso canal é se inscrevendo, que assim a gente ganha mais inscritos, a gente vai para novas parcerias, a gente consegue mais palestras e assim você literalmente está ajudando o nosso canal, tá bom? Então é isso, grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Só preciso ver o tamanho da arte aqui. Pra isso, o cara sabe o tamanho da arte. Não, bote aqui, mede aqui na camiseta. Não, também é 30, botei 30. 30? Bom, voltando aqui.